E é isso aí rapaziada, mais uma vez uma boa notícia para os fãs de Naruto, novos episódios de Naruto Shippuden foram enfim lançados em mais uma plataforma, é pra quem acha que Naruto Shippuden perdeu o hype pode ir mudando de ideia porque cada vez mais novas notícias acerca de Naruto Shippuden estão sendo divulgadas. Recentemente foi até confirmado que novos episódios do anime Naruto Shippuden estão sendo produzidos nesse exato momento e bem provavelmente mesmo serão lançados ainda esse ano, só que isso é notícia para outro vídeo, pois a notícia desse vídeo aqui de hoje é sim, novos episódios de Naruto foram lançados em mais uma plataforma e isso aqui é muito bom porque aumenta a competitividade, Pois até agora a única plataforma que mais tinha episódios de Naruto Shippuden dublado era a Netflix, mas agora uma nova concorrente chegou, então se você aí gosta de Naruto Shippuden, realmente curte esse universo tão maravilhoso, assista esse vídeo até o final pois aqui eu vou te mostrar tudo o que está acontecendo com o Naruto. Mas antes, se você é novo por aqui não esquece de se inscrever e ativar o sininho das notificações e claro, se você ainda não me conhece, meu nome é Renan Rogaciano, o meu insta está aparecendo aqui na tela, para caso você queira me seguir e ó, dizem que eu sou muito bonito, então se você quer ver o meu rosto, segue lá no insta. E agora, sem mais delongas, vamos para o vídeo. E bem rapaziada, como eu falei para vocês, sim, Naruto Shippuden recebeu novos episódios em mais uma plataforma e isso é algo muito interessante porque faz muito tempo que nós não vemos Naruto Shippuden recebendo novos episódios, recebendo novos lançamentos e finalmente vemos agora mais uma plataforma entrando no jogo e dessa vez eu acho até que superou a Netflix. E eu vou mostrar aqui na tela para vocês. Como vocês podem ver aqui na tela, já revelando a surpresa, a plataforma que lançou novos episódios de Naruto Shippuden foi o Prime Video que até o momento só tinha até o episódio 53. Porém agora, como vocês podem ver, ela lançou todos os episódios de Naruto Shippuden dublados que estavam faltando no seu catálogo, ou seja, ela foi do episódio 54 até o episódio 112, que é até agora onde finaliza a dublagem de Naruto Shippuden. Mas ó, se você está aqui nesse vídeo, não esquece, o resto dos episódios de Naruto Shippuden, que é do 113, depois desse episódio aqui, 112, até o último episódio de Naruto, que é 500, já estão sendo dublados. Sim, novos episódios de Naruto Shippuden já estão sendo dublados. Porém, até agora, de dublado mesmo, só temos até o episódio 112. E para quem é assinante do Prime Video, pode se alegrar, pois agora, como vocês podem ver, Naruto está completasso aqui no Prime. E se você usa a Netflix, pode também ficar um pouco triste, pois eu vou mostrar aqui para vocês. Naruto Shippuden aqui na Netflix também só vai até o 112, ou seja, o Prime Video e a Netflix estão empatados em questão de episódios de Naruto. Inclusive, as também em filme, por exemplo, a gente tem aqui alguns filmes de Naruto, né? Porém, se a gente for ver aqui no Prime, caramba, eles tem bem mais mesmo, e tem muito conteúdo de Naruto. Eu acho que bem possivelmente, o Prime Video vai superar a Netflix, se já não superou, né? No quesito Naruto. Mas e você? Você curte Naruto? Já terminou o anime? Está esperando novos episódios dublados? Ou você ainda vai começar a assistir esse anime? Comenta aqui embaixo o que você acha disso tudo. E agora, eu te vejo no próximo vídeo. Valeu!